Sabe aqueles quadros que normalmente tem casa de praia, mas se você não tem casa de praia, você coloca na sua casa e dá um ar praiano? Diná vai ensinar pra gente. Olha o figurino dela. Tudo e você? Vem a caráter também. Isso que é o náutico. Toda combinandinho. Bora trocar ou não? Pode vir pra cá, por favor. Ela está toda náutica. Quadro náutico que chama. Quadro náutico. Dá um astral gostoso, né? Olha lá. Super tranquilo, não é, Regina? Não precisa estar na praia, né? Não precisa. A pessoa pode usar. Ah, aliás, pode usar pra quarto de bebê, viu? Menino, o pessoal usa muito. Ah, é? O tema náutico usa bastante pra menino. Olha que lindo. Cada coisa linda, Diná. Eu acho que tem uma elegância, não tem uma sofisticação? Eu gosto. Eu gosto. É o que você falou. Passa, dá esse ar de aconchego, de boa colhida. É muito gostoso. Claro que na casa da praia vai ficar maravilhoso, mas aqui em São Paulo também, no interior, vai ficar lindo. Agora, sabe o que eu acho interessante? Às vezes, quem mora na praia não gosta muito do tema náutico, porque eu acho que acostuma muito a decoração. Pra quem mora na praia, mas pra quem tem a casa na praia e mora na cidade, eles gostam de pôr. Eu percebo isso, porque às vezes quando eu vou pra uma região praiana, quem mora mesmo lá não gosta de pôr. Passa muito. É. É. Faz sentido demais. Mas assim, na feira eu vendo muito esses quadros náuticos. Eu imagino. Porque o pessoal adora. Vamos lá? O que que a gente vai fazer? Esse banquinho está a coisa mais linda do mundo. Qual? Quadríceps, né? A gente abaixa, faz o quadríceps. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, Rê... Deu calor. Deu calor, né? Deu calor. Olha, eu tava falando dos chazinhos, né? Nessa época de frio, eu adoro chá. Eu adoro chá o ano inteiro, mas no inverno... Mais ainda. É. Eu tomo bastante chá. E agora eu tô tomando chá aquele daquela época do calor, sabe? Você tá tomando? Chá de amora. É ótimo. Ah, é? Uhum. Muito bom. Tomo gelado, tomo quente. Bom, primeira coisa, Rê, nós vamos envelhecer os quadros. O que que a gente vai fazer? Igual esse daqui? Sim. Tá. E o outro também, porque o outro é só envelhecer bem rapidinho. Tá. Solvente. É uma moldura normal que você vai envelhecer. Sim, com pinos, tá? E aqui, betume e cera. Ele já é cera e o betume ao mesmo tempo. Não vou sujar você hoje. Se sujar não tem importância. Estamos trabalhando. É isso mesmo. Acontece. Ah, e eu posso falar que eu adoro esse cheiro. Gostoso, não é? Tem cheiro de limpeza, não lembra? Um pouquinho cera, não é? Exatamente. Antes a gente encerava o chão, né? Sim. Passava enceradeira. Enceradeira é um utensílio doméstico que não existe mais, né? Não tem mais. Porque também os pisos que eu já passei de enceradeira... É, não tem necessidade, né? Era tão legal a enceradeira, pensando agora... Pra brincar, não é? Esfregava com a meia, na verdade, né? Ia dançando lá. No começo era escovão, né? É. Aí depois era enceradeira. Passava as enceradeiras na casa inteira. É. E o joelho ficava tudo vermelho, lembra? Joelho, pé, tudo vermelho. Bom, aqui envelheceu. Vou deixar aqui de lado. E esse daqui, ó, que é feito... Deixa eu pegar aqui a letra. O C. Tá. A mesma coisa, Rê. Seca na hora ou tem que deixar secar? Seca, seca. Seca bem rapidinho. Porque ele vem em uma madeira bem clarinha, né? E absorve, né? É. Porosa. A Tílio tá de férias? A Tílio tá de férias. Você vai dar curso de férias pra criança? Eu vou. Eu vou. E faz um sucesso, viu? É por isso que eu tô perguntando. A Rafaela fez tanto. Sim. Você vai fazer o quê? Semaninha, dia? Então, eu digo que... Eu até ia comentar. O náutico é bem tranquilo pras crianças fazerem. Ou o tema é livre. É. Já tem data? Pra semana que vem, eu não sei quando que cai. Sexta-feira, Rê. Vai ser sexta da semana que vem. Sexta da semana que vem? Doze. Doze. Dia doze, o dia todo. Doze de julho, então. Crianças de que idade? Ah, de sete anos em diante. Seis, sete anos, já pode. Eu tenho até hoje as coisas que a Rafaela fazia. É uma graça, né? No máximo. O Atílio adora fazer os Simpsons. Ah, é? Ele gosta. A Barthes, ele gosta. Ele mesmo faz o desenho, viu? Talentoso, né? É, ele mesmo. Ele gosta. E você vai ensinar várias técnicas? Pras crianças, eles têm que escolher. Porque às vezes eles têm algum personagem que eles gostam. Então, eu não gosto muito de falar. Você vai fazer tal peça. Ai, boa, Dinah. Eu deixo o tema livre porque eles escolhem, Regina. E pra eles, eles adoram. E crianças, você não pode ficar com eles o dia todo porque ele enjoa. Assim, pra eles, né? Então, um par... São horas. Duas, três horas. Umas três horas o máximo. E aí, eles gostam daquela hora do lanchinho. Vai dar uma voltinha no quintal. Brinca um pouco. Faz amigos. Sim. Sai do celular. É, sai do celular. Pelo amor de Deus, né? Sai do celular. Ninguém merece. Olha, envelheci. Aí, agora eu tenho lá o quadro branco. Assim, eu já acho lindo. É lindo, né? Aí, aqui eu tenho a fita crepe. Eu coloquei... Pintei de branco. Pode ser acrílico ou latex PVA. Põe uma fita mais grossa aqui, ó. De uns três centímetros. Um sim ou não. Um sim ou não. Aí, nós vamos usar aquela cor que você gosta. Ah, tá com fita crepe. É. Vou usar esse verde água aqui. Pode usar azul. Pode usar esse verde mais clarinho. O azul que você diz é o marinho? É, azul marinho. Pode ser um azul mais queimado. Para fugir do óbvio, né? É. Um azul mais queimado. Eu gosto muito desse verde água. O que você prefere? Você que sabe. O bom gosto aqui é todo seu. Obrigada. Vamos lá. Verdinho claro. Você sabe que de tanto acompanhar e tal, a gente começa a educar o olhar, né? Sim, sim. Tem outra leitura, né? Tem outra leitura. Você sabe que uma época eu fiz fotografia e eu falo que isso me ajudou muito para a pintura, porque você também tem outro olhar, né? Quando você faz a fotografia, eu falo que vários cursos ajudam na pintura. Profundidade. Sim, sim. Porque às vezes você não pode se limitar a revistas internacionais. Então, o que eu faço? Eu monto um cenário, fotografo, dali eu vejo, faço o desenho e dali eu desenvolvo o meu próprio projeto. Você passa a ter mais autonomia, então, hein? Sim, precisa. A gente tem que... Passa a ter autonomia sobre a sua criação. Sim, você tem que ter... elaborar o seu próprio projeto, né? E é o que eu sempre comento com as alunas. Por um pouquinho mais de água para escorregar. Você sabe que quando eu estava para ganhar o Atilha, muito tempo atrás, eu dei um workshop para a criançada, porque eu estava tão feliz que eu estava grávida. Eu com aquela barrigona e eu dei, mas foi um sucesso, eram umas 10 crianças. É legal para as famílias, é legal para as mães, para os pais e para as crianças. Sim, sim. É muito... eu acho muito interessante esses cursos de gastronomia, de artesanato... Tudo, precisa da arte, precisa da música. Tudo, da música. Isso que eu ia falar, da música. É muito importante. Fazer coisa diferente, né? Do que faz durante o período letivo. É, é o que você falou, sair do celular, sair do joguinho, né? Faz outros amigos. E teve um momento, até que eu coloco o pessoal para a leitura também, para brincar um pouquinho. Ah, é? É verde ou azul isso? Há controvérsias, né? É um verde azulado, porque ele tem os dois pigmentos, né? Ou azul esverdeado. É. Ou o antigo verde água, né? Boa. Não fala mais verde água? Não fala. É, por isso que outro dia eu falei verde água, não sei com quem eu estava conversando, que me olhou com uma cara de ponto de interrogação, verde água é isso. Pois não, é o verde água, é isso mesmo. O verde piscina, né? Que a gente falava. Ó. Vamos tirar a fita crepe. Depois é bom dar uma lixadinha, viu, Rê? Depois que tira a fita? É, depois que tira e depois que seca também é bom dar uma lixadinha. Para desgastar mais. O objetivo é que fique mesmo manchadinho, né? Sim, sim. Vai me dando crepe. Não, você vai sujar a mão. Porque está molhado ainda. Ah, tá. Em casa espera secar, né? Ou pode tirar assim? Pode tirar molhado, não tem problema. Tá. O bom, às vezes, quando está molhado, é que você pode corrigir se excedeu alguma coisa. Uma dica importante, se você quer que fique bem certinho, você pode passar a borracha na fita crepe. Não vaza nada, tá? Mas você acha feio se vazar um pouquinho? Não, eu gosto. É, eu também. Ó, tipo um pouquinho só, eu gosto. Que a ideia é que seja rústico, né? Sim. Olha, Rê. A gente põe aqui o quadro que eu envelheci. Olha, é mágica, né? Ela faz uma pecinha, faz outra, faz outra. A hora que ela monta, e é legal, às vezes, você colocar um pouquinho. Tem cordas mais grossas, eu gosto, Rê, às vezes, pra dar um nozinho. Onde você vai colocar essa? Você pode colocar aqui, ó. Como na outra. Na moldurinha? É. Ó. Deixa eu cortar aqui. Lindo. Pode pôr os peixinhos, como eu pus ali em alguns outros, ali, ó. Ficou muito bonitinho. Olha. A mais grossa, às vezes, quando você coloca a mais grossa, fica até mais bonito. Vamos dar uma levantadinha, Rê? Isso. Olha. Para quem? Que a gente vai mostrar. Vamos arriscar pra cá. Eu tô com... Vou tirar. Ó, pra ver o nó. Isso. Ó, que lindo que ficou. A gente olhando, parece que é uma coisa pesada. Não, é super leve. Não, é maciça. Super leve. É. E o outro, Rê, eu fiz a mesma coisa. Vamos só explicar um pouquinho desse aqui, que é a mesma coisa, só que eu usei outras cores, as cores náuticas, né? Um azul, um verde claro. Um cinza. É um cinza lunar, né? Coloquei aqui o... Vários nozinhos. E coloquei um peixinho pra enfeitar. Se eu quiser, eu posso colocar uns ganchos aqui? Isso que eu ia te falar, porque coloca o chapéu, coloca um... Ou até bolsa mesmo. Um e-sharp, uma bolsa. Isso mesmo. Legal, né? Lindo. Simples e bonito. E o que é essa âncora? Qual? A âncora? Também é? Sim, também é náutico. Normalmente, a gente coloca o timão, coloca a âncora e coloca alguma escrita. E tudo fica bonito. Sim. Essa âncora também é de madeirinha? Também é de madeira. Coisa linda, viu? E é bem levinha. Levezinho, mas muito charmoso. Você vai fazer mais alguma coisa ou não? Não, não. Já deu. E agora é só invernizar. Vou dar os contatos da Diná, que agora é Júlio, só coisa legal. Facebook, Diná Rocha. Instagram, Diná Rocha Artista Plástica. Tem curso agora, já na semana que vem, dia... Sim, dia 12. Dia 12. Para a criançada e para os adultos também. Tem o celular da Diná também, que é 941-66-0091. 941-66-0091. Esse curso de sexta-feira, dia 12, é adultos e crianças. Adultos e crianças. Cada um fazendo o seu trabalho ou posso fazer, por exemplo, a mãe e filha juntos? Pode, pode. Aí é ótimo, né? Pode sim. E aí depois na outra eu estou na correria, porque já começa a feira. Tá. Então é muito trabalho pela frente. Então o próximo curso é dia 12. Dia 12. E se eu quiser encomendar? Pode encomendar também. Tá. Tudo nessas mesmas redes. Sim. Tá bom? Tá jóia, meu amor. Muito obrigada. Bom feriado. Mais uma vez. Parabéns. Manda um beijo, Patilho. Eu mando. Vê se nas férias você traz ele qualquer dia. É meu aniversário esse final de semana e aí nós vamos viajar. Que dia? Passar um pouquinho. Dia 7. Parabéns desde já, meu amor. Obrigada, obrigada. Seja um grande ano. Obrigada para todos nós. Vamos viajar só vocês dois? Só nós dois. Ai, que gostoso, Dina. Aproveita, viu bem? Com a Paraty. Ah, por isso que você já está no clima naótico. Aproveita, porque depois para conseguir o tempo com eles é tão difícil. É difícil. Obrigada, viu? Tudo de bom, viu? Obrigada. Até mais.